Eu vi 312 inscritos, eu fiquei chocado galera, continue assim beleza? Quanto mais você se inscrever, mais eu vou trazer vídeos melhores Então bora lá pra última partida O que vai cair galera? Ah, caiu um bloco e desce pra nós Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo Antes de eu mostrar que vídeo é esse, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha pra receber todos os vídeos novos Galera, o vídeo vai ser o seguinte galera O vídeo vai ser desse jeito Eu vou girar uma roleta das cores A cor que parar, eu não vou poder triscar a cor dos tubulgais Por exemplo, girei, caiu azul Eu não vou poder triscar no azul, no mapa que eu caí, entendeu galera? E vai seguindo desse jeito E galera, esse vídeo vai ser muito legal Eu trago um monte de coisa pra vocês Por favor, deixe seu like, inscreve no canal, compartilha com todo mundo E ativa o sininho Então galera, bora lá pra primeira cor Galera, a primeira cor que vai cair vai ser o... Vermelho Então bora lá, não vou poder triscar no vermelho Vai galera, que mapa será que vai cair, hein? Espero que seja um bom Vai cair o... Ó, ah não, galera Não Galera, como é que eu vou triscar naquele? Ah mano, olha o azar vindo Olha o azar Nossa, tá travando aqui Não, travou Que isso? Oi? Não Isso fez voltar Que isso galera? Galera, vai deixando o like pra me trazer mais temas sim Nossa galera A verdade eu acho que eu já vou perder, mano Já vou perder, velho Ah galera, e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês Eu vou descartando as cores, tá? Tipo, agora que caiu vermelho Não vai ter mais vermelho, entendeu? Eu vou descartando as cores Mano, primeiro eu tenho que passar daqui, velho Eu não tô passando Ô, alguém? 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 Alguém abre aqui, por favor? Por favor? Por favor? Por favor, alguém abre aqui Abriu, abriu Bora, bora Bora, bora É a hora Ih, mas eu já vou perder, né? Porque eu vou ser eliminado Ah galera, já era, mano Ah, perdi Galera, como vocês estão vendo Não tem mais vermelho aqui Porque eu descartei o vermelho Bora girar, bora girar, bora girar Bora girar e amarelo Não vamos poder triscar no amarelo Bora lá, galera Dessa vez tô confiante Vai se cai rolandropa Ah, sei lá como é que fala o nome dos mapas, mano Ah não Mano, olha o azar Olha o azar, mano Mano, esse mapa tem tudo amarelo, velho Deixa o povo abrir Não Não Ó, não trisquei Não trisquei, ó Não trisquei Bem na hora que eu ia triscar Mas eu não trisquei, galera Ó, espera o povo Não Ó, ó, opa, opa Ih Opa, opa Ah Galera Ah não, mano Olha o azar, galera Olha isso O que eu faço? Ajuda Ah, mano Então Eu fui eliminado Mas galera Hoje eu tô com o azar, hein Mas vamos girar aqui de novo Vai cair o Rosa Não vou poder triscar no rosa Bora, 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 galera Ah não, galera Se cair o mapa De novo Que tem praticamente tudo rosa Por favor, velho Aê Dessa vez não tem nenhum rosa Mas eu tenho que clascar Se eu pegasse amarelo, mano Ou verde Não, se eu pegasse verde, mano Como é que eu ia passar? Ufa, que eu não peguei verde, velho Espera, espera Os caras me empurram Mentira, que eu não vou passar Galera Vamos ser justos um pouquinho Como que eu não passei? Então vamos a rodada verde de novo Porque os caras me empurram lá Então vamos a rodada verde de novo Mas Vamos ver o que tem aqui pra mim, hein Eita Pessoal Ó, ó O que que eu vou pegar? Ah, velho Comum Comum Ah, tudo bem, mano Mas galera Galera, galera Eu vou a rodada verde de novo, beleza? Que os caras me empurram Ok, mas agora sério Se eu perder Acabou Mas eu vou a rodada verde de novo, beleza? Foi lá Tô roubando aí, não Tô roubando, não Eu só tô Tentando um pouquinho Aí Não tem nada de verde Peraí, isso daqui é um azul É um branco É um branco, né? Se eu pegasse Se eu pegasse branco, velho Pior que tá até branco Nossa Não, se eu perder nessa daqui, galera Só tô perdendo E olha que eu falei Que esse E esse skin, galera Eu ganhei Eu ganhei nesses dias Ela é muito boa Ó, dessa vez Tô sentindo que eu vou ganhar Mas não é possível uma coisa dessa Aê Vou passar, eu acho Não Nossa Ufa Passei Bora lá Galera O próximo mapa vai ser o Nossa Muito bom Aqui tem nada de verde Se eu pego o roxo, mano Se eu pego o roxo Eu não podia nem andar Nossa É muito bom Galera, se bem que eu sou verde Né, galera Mas eu Eu não vou conseguir me pisar, né? É É Eu Eu É Eu acho, né? Não Nossa Nossa Não 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 Galera Que tá Ficando muito tempo Nós Nossa Nossa Ah, super slide Beleza 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 Então não briga comigo Não Porque eu sei que cê Porque cês é viciado Né, galera Olha os cara Olha os cara aí, ó Eu ainda tô aprendendo Nas pulas Ó Eu já tô tentando Fazer essa daqui, ó Ó Eu já tô pegando Um jeito nessa Ah, velho Bati Eu ainda não sei Fazer o do canto Beleza Bora pra roleta Que cor que vai cair Agora, galera? Marrom Não posso triscar no marrom Galera, galera Como vocês veem Eu não vou poder triscar Na cor marrom Marrom Ó Pelo que eu me lembro O que tem marrom De estumbo gás aqui, galera? Me lembra Tô tentando lembrar Eu não sei se tem muito marrom De estumbo gás Se tem, é pouco Não é muito Bora, 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 bora Uai Bora, uai Cadê? Uai Deu bug aqui Bora Ah, tá Achei que deu bug Tava demorando demais Mas, bora Pelo menos foi, né? Marrom Marrom Tem Peraí Nossa, galera Como é que chama aquele de fogo lá, galera? Eu esqueci o de fogo Não Eu sempre lembro o nome dele Agora que eu esqueci Tem nada de marrom aqui Ó Aquele de fogo lá Eu acho que vocês estão lembrando Tipo um vun O do vuncão lá Mano, eu não decoro os mapas Dos subolgais Aquele do vuncão lá Nossa, eu vou perder Eu vou perder Mentira Mentira Beleza Beleza Nossa, galera Já perdi lá o marrom Mas, bora então Girar, girar Girou e caiu Laranja Nossa, jurei que ia cair O que é assim? É, galera? Cadô caro, tava me aquecendo, tava dançando não, tá? Cês não me viu não, tá? Mas voltando, a cor caiu, foi lá. Ó, galera, isso é laranja? Isso é laranja aqui, galera? Ah, não, por favor, não seja. É amarelo, galera. Peraí. Não, não tem jeito. Ó, galera, deixa nos comentários, cês acham que é amarelo ou laranja? Mano, eu tô em dúvida, velho. Não tem jeito, eu acho que é laranja. Mas de cima... Não, galera, ó, o de cima é amarelo. Ah, não, não tem jeito, é laranja, perdi. Galera, não tinha jeito, aquilo era laranja, eu vi. Bora, qual que vai cair? Vai cair o... Rosa. Peraí, rosa. Não, peraí. Rosa, galera, eu já tinha, eu já tinha caído. Então, vamos descartar, né? Agora sim, não tem mais rosa. Eu já tinha caído no rosa. Ou não? Galera, volta ao vídeo. Eu acho que eu não tinha caído no rosa, meu Deus. Ah, velho, agora eu tô indeciso se eu caí no rosa ou não. É, eu acho que eu não caí, mano. Eu não caí no rosa. Ah, galera, se eu tiver caído, vai de novo. Desculpa, mas eu não lembro. Vamos jogar a estumbogar a... Por favor, não caí rosa, meus amigos. Por favor, por favor, por favor. É, galera, eu acho que rosa não foi. Olha esses de baixo. Não é rosa, tá, galera? É roxo. É roxo. Aqui é roxo. Vocês acham que ia me enganar, né? É roxo. E aqui é verde, tá? Não é rosa, não. Ó, é roxo. É roxo, tá? É roxo. Não é rosa, não. Ah, tá querendo me enganar? É roxo. Senão já teria perdido. Bora, time. Não! Moça! Bora, time. Dessa vez eu quero ganhar, mas não é possível uma coisa dessa, mas, menino. Bora, bora. Estumbogame. Galera, imagina se o nome fosse Estumbogame. GG! Qual que vai, 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 cai? Qual que vai, 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 cai? Qual, 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 qual que vai, cai? Peraí. Não tem nada de rosa! Eu, eu, eu tava com azar no começo, mas agora eu acho que eu comecei a ter sorte. Só falta eu perder, eu vou ter azar de novo. Bora, time. Bora, bora, bora. Não! Não! Nossa! Peraí! Vai, 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 vai! Nossa, vai me dar soco, socorro. Não! Nossa! Eu vou perder! GG! Galera! Galera, não tem nada de rosa! Eu vou ganhar! Nossa! Se caísse marrom, velho... Bora tentar ganhar. Eu não gosto de ir naquela parte, velho. Eu não sei naquela parte. Ó! 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 Só os proplay, sabe, naquela parte. Eu tô virando proplay, galera. Eu ainda não sou, mas um dia eu vou ser. Aí eu já tô pegando umas bulas. Eu tô... Eu tô virando proplay. Ó! Ah, não. Outro lá ganhou. Galera, galera, qual que vai cair? Roxo! Na, 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 na. Ni, 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 na. Conectando? Mas como assim, cara? Como assim tá conectando? Galera, eu tenho que esperar voltar, né, galera? Nossa, tá travando muito o meu celular. Bora, time! Conecta! Ah, tá! Galera, tem... Dá medo na gravação que o meu celular trava. Eu tenho medo de encerrar a minha gravação. Porque do nada o meu celular trava, mano. Eu tenho medo de encerrar a gravação, velho. Qual caiu mesmo, galera? Roxo? Isso não é roxo? Não, tá! Isso é rosa! Não, ó! Esses daqui de baixo é roxo? É roxo! Ah, não! Mentira! Não! 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 Mentira! Não, mentira que eu trisquei aqui. Galera, eu trisquei? Volta o vídeo aí pra ver, mas eu acho que eu trisquei, hein? Alguém me deu bloco e eu acabei triscando. Ah, não, mano. Eu acho que eu não tris... É, agora eu trisquei. Mano, só faltam essas três cores. Qual que vai cair? Preto. É, mano. Aquele roxo eu acabei bobeando mesmo. Mas, bora, caiu preto. Eu não conheço nenhum mapa preto direito. Ô, Zé! Aqui só tem coisa colorida, mano. Não tem nada de preto. Tirando aquelas listras dali de chegada lá, que vocês vão ver se eu passar, né? Se eu passar, né? Se eu passar. Mano, mas os caras, velho, os caras ficam me dando soco, essas coisas, eu não posso devolver. Aí, meu celular. Que raiva no meu celular, ó. Ó, tá bugando. Me solta. Ah! Para de bugar. Ah, não, galera. Vou repetir essa partida, porque olha isso. Ó. Ó, nem tô andando. Não, galera. Eu vou repetir, galera. Porque não é justo. Tava lá, tava andando sozinho. Por isso que eu falo que eu tenho medo, entendeu, galera? Meu celular do nada buga. Do nada. Não. Tipo, de repente, ele tá bonzinho na gravação. Ele buga. Galera, se você... É... É... Já vou com vocês. Tá, 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 galera. Galera, deu um escurceto deles. Nele. Agora, espero que não trava, né, galera? Por favor, né? Aê. Não vai travar, não. Eu dei umas... Umas arrumadas nele. Agora, ele tá funcionando direitinho. É, eu espero. Eu bati nele, é que eu briguei com ele. Eu falei. Celular, se você não funcionar, vou te dar uma lição, porque eu tô gravando vídeo pro meu canal. Se você não funcionar, você vai ver. Eu briguei com ele. Aí, agora, ele tá. Ele ficou... Ele ficou esperto. Peraí, galera. Não! Isso é preto, galera. Não, isso daqui é preto. Não, isso não é preto. Não, é preto. Isso não é preto. Ah, não, velho. Vou perder. Eu acho que isso é preto. É um azul escuro. Não, é preto. Isso é preto, é um azul escuro, mano. É um azul mais escuro, velho, eu acho. Ah, não! Mas, de qualquer jeito, eu vou perder, mano. Não. Não! Galera, só tem o problema da minha roleta. Ela não tem como só ficar duas cores. Só pode ficar três, entendeu? Então, o que sobrou é o branco e o vermelho. O amarelo já foi. Então, descarta o amarelo, beleza? Sobrou o branco e o vermelho. Se caiu o amarelo, não vai valer, beleza? Então, bora girar aqui. Ó. Vamos girar em três, dois, um. Caiu o branco. Justo, justo, justo. Não tem nada de branco no estúbol gás. Estúbol gás. Não tem nada de gás. Estúbol gás. Ah, não. Não, não. Aquele mapa da neve tem. Que susto. Peraí, aqui não tem branco. Aqui não tem branco. Ih! Aqui não tem branco, eu acho. Velho, eu acho que o que tem mais nos mapas é o laranja, galera. É laranja e o amarelo, galera, porque esses mapas aí só tem... Nossa! Como que meu celular tá travando? Eu não tô sabendo onde que eu tô, galera. Espera, pega a bula! Não! Espera. Ó, 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 pega a bula, meus amigos. Não! Ó, 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 ó. Pega... Pega a... Não, 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 isso não tá certo. Não! Pega a bula! Aê! Peguei a bula! Peguei a bula! Peguei a bula! Toma! Agora vocês vão perder porque eu peguei a bula! Galera, o que sobrou foi o vermelho, né? Porque, como eu disse, não tem como sobrar duas cores. Esse aplicativo que eu abaixei não aceita sobrar duas cores. Só aceita sobrar três. Entendeu? Três. Então, vamos girar aqui, né? Nossa, que interessante. Caiu o vermelho. Mas, peraí, galera, o vermelho já foi? Acho que o vermelho já foi, né? É, o vermelho já foi, mas se foi, vai de novo, galera. esse vídeo tá mó engraçado e confuso, galera, que tem tantas cores que bugam a minha mente. Peraí, galera. Mas tá sobrando o azul! foi, 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 foi mal aí, galera. Tá, 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 é porque eu me confundi aqui. Tá, 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 já caiu azul, tá, não, tá, E aí, galera aí, ô, cabeça minha, eu troquei o vermelho pelo azul, nem caiu azul. É, eu acho. Mas bora lá, galera, porque eu sei que não caiu, porque eu lembro. Não! Não, Zé, sabe, é complicado a minha vida, sabe, uma coisa, é, foi mal, galera, eu perdi. Galera, você gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado do seu like, galera. Deixei muito like, galera. Galera, eu perdi. Galera, então foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo.